Fala, 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 meu povo! Vamos falar aí do quadro de distribuição. Seguinte, antes de a gente entrar a fundo nele, aqui dentro do Revit, vamos trazer aqui uma bagagem teórica pra vocês, velho. Quadro de distribuição. Por alguns segundos eu esqueci como eu escrevia essa palavra. Seguinte, o quadro de distribuição, como a gente também chama, ela é a casinha, casinha dos disjuntores. Veja só como é fofinho. E dentro do quadro de distribuição você vai ter além dos disjuntores que vão proteger o nosso circuito. A gente já viu, né? Proteger contra curto, sobrecarga, saída de corrente. A gente também vai ter o DR, também vai ter o DPS, também vai ter o nosso aterramento. Então, rapidamente, vamos falar sobre eles. O DR, ele protege quem? Protege o usuário. Protege o usuário de choque elétrico. Como é que ele atua, velho? O DR, ele fica ligado entre fase neutro e se tiver aí uma fuga de corrente. Ou seja, o circuito, ele tá ali fechado. A soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff. Lembra aí, velho. E aí, o que que acontece? Vamos supor que você pega um equipamento vazando. Ou tem um aparelho vazando corrente para o solo. O que que vai acontecer? A corrente que tá entrando no circuito lá não vai tá voltando. Exatamente a mesma. Vai tá sendo desviada pro solo. E aí, consequentemente, o DR vai interpretar, ele vai identificar que tá vazando corrente, ou de algum aparelho, ou de alguma pessoa. E ele vai desarmar, ele vai abrir o circuito. Então, ele protege contra choque elétrico. Beleza? Você tem aí o DPS. O DPS é o que? O dispositivo contra surto. O dispositivo contra surto de tensão. Então, enquanto o DR, ele protege de choque, fuga e de corrente, né? Corrente elétrica, circuito fechado, movimento dos elétrons. Você vai ter o disjuntor que protege contra curto-circuito, sobrecarga e também atrelado sempre à corrente. O DPS protege contra surto de tensão. Então, quando a gente tem, por exemplo, raios, relâmpagos, tá chovendo, né? Tem alguns transientes. Às vezes acontece de entrar uma tensão maior do que deveria nas nossas tomadas. Em vez de entrar 220, entra 240, 300, 500 volts. E tende a queimar, tende a danificar os aparelhos. Então, o DPS é isso. Ele fica ligado entre fase e neutro, entre fase e terra, entre neutro e terra. Sempre levando ali aqueles transientes para o terra. Para que, caso venha um surto de tensão, ou venha algum pico de tensão, ele leve para o terra. E evite que entre aí e danifique os aparelhos. Tanto o DR como o DPS são obrigatório. Você é engenheiro, você é arquiteto. Por mais que você não tenha visto na faculdade, velho, você vai fazer um parto elétrico. Não pode faltar DR e DPS. O DR, ele salva vidas. E o DPS, ele evita que diversos dispositivos cheguem a queimar. Beleza? São obrigatórios aí no Brasil, desde o governo Lula. E para você ter uma ideia, velho, o DR é de 1960. Então, já tem muito tempo que esse bichinho já foi desenvolvido. E aqui no Brasil, parece que a galera ainda tende a não usar. Dentro disso, você tem aí no nosso quadro de distribuição. Você vai ter o disjuntor geral, você vai ter o DR, você vai ter o DPS. Também acontece de ter DRs específicos para circuitos. Beleza? Mas, o que acontece na prática? A gente tem muitos circuitos que não fazem sentido a gente ter o DR. Como, por exemplo, o circuito de iluminação. É muito difícil ter alguém pegando lá por cima no circuito de iluminação. A não ser que seja uma pessoa técnica, especialista, que vai fazer a manutenção. Então, o DR é concentrado, tá? Nos circuitos de força, nos circuitos de tomada. Ele sempre está ligado em série aí com esses circuitos. Falando em relação ao quadro de distribuição. A gente trabalha muito hoje no Brasil com os quadros da Tigre, os quadros da Amanco. A gente não usa mais aqueles quadros de metal, por eles estarem oxidando, por eles gerarem curto. A gente trabalha com quadros que são ali de plástico, que são de PVC. São quadros aí que tem uma durabilidade maior e evitam também essa questão de curto elétrico. E, além disso tudo, além do disjuntor DR-DPS, a gente também vai ter aqui o nosso famoso aterramento. Óbvio que o aterramento não fica no quadro. O aterramento ele fica no solo, tá? Você vai ter aquela haste bonita chamada haste copper weld. Eu chamo aqui, eu falo esse nome, quero frisar haste copper weld, haste copper weld. Geralmente, com um metro e meio aterrada, fincada no solo, a gente coloca ali o material betuminoso chamado betonita para melhorar também a condutividade do solo. E essa haste é muito importante para proteger os seus equipamentos eletroeletrônicos, tá? Ele faz com que a gente consiga estar equipotencializando. Então, se algum aparelho está vazando ali corrente, ele equipotencializa e evita que você leve choque. E evita também, enfim, diversos tipos de problemas dentro da sua rede. Não sei se você lembra, ou se já aconteceu com você com frequência, você tem um computador, você tem seu notebook, computador CPU, você tem a sua carcaça metálica, você toca nela, tá formigando, tá levando aquele choque de formiguinha. Aquilo ali já apresenta falha no seu aterramento, ou até mesmo você tá sem aterramento. E isso, às vezes, acontece com a geladeira, acontece com a máquina de lavar, acontece com diversos aparelhos. Então, o aterramento ele é fundamental, é indispensável. E quando a gente fala em relação a projetos comerciais, é mais importante ainda. Por quê? Porque a gente tem equipamentos que são extremamente sensíveis. Por exemplo, eu já fiz um projeto de uma gráfica, a gente precisava instalar uma ploter, a gente precisava ter um aterramento de meio on. Ou seja, tem que ser um aterramento muito bem feito, caso contrário, a gente tem que ter uma maia de aterramento muito bem elaborada. Caso contrário, o técnico da HP nem ligava a máquina, porque ele já sabia que ia apresentar problemas aí na hora do funcionamento daquela impressora. E era uma impressora cara, uma impressora que na época, coisa de 10 anos atrás, era R$ 86 mil. Ou seja, mais de R$ 200 mil a preço de hoje. Beleza? Então, falamos aí sobre aterramento. E quando a gente pensa nos disjuntores, a gente vai pensar agora o quê? Nos circuitos que a gente vai ter discriminados ali no nosso quadro de distribuição e também os disjuntores reservas ali dentro dele. É bem importante a gente estar discriminando isso. E, como a gente também já falou, falar um pouco rapidamente sobre o dimensionamento deles dentro do nosso circuito. Então, até a nossa próxima aula. Vamos que vamos. Vamos construir. Essa aula foi irada. Deixe seu comentário aí abaixo. Valeu!